E aí pessoal, vamos fazendo o jogo? Pois é galera, vamos continuar com o nosso FPS aqui E hoje, como vocês já viram no título do vídeo, a gente vai fazer com que os zumbis desviem das coisas, tá? Aqui dentro da Unity, galera, há pouco tempo, nessas transições de Unity aí, quando liberou a sombra, etc Eles liberaram também uma ferramenta que é muito interessante para a gente, para fazer inteligência artificial Que é o NavMesh, antigamente isso aí só era possível na Unity Pro, mas agora a gente tem condição de fazer ela na Unity Free Então, como que a gente vai trabalhar com ela aqui? Para vocês verem o que é a NavMesh, clique em Window, Navigation, essa aqui é a ferramenta que a gente vai utilizar Mas antes de a gente começar a trabalhar, eu vou mostrar para vocês que tem uns detalhes no cenário que precisam ser levados em conta Todos os objetos que vocês querem que eles sejam desviáveis, né? Ou seja, todos os objetos que vocês querem que os zumbis identifiquem e desviem Vocês vão ter que selecionar e vir aqui no inspetor e ativar esse estético, tá? Por que vocês têm que ativar esse estético? Porque para funcionar esse macete aí, dessa ferramenta, vocês não precisam Aliás, vocês precisam que os objetos não se movam, tá? Então, dito isso, o objeto não pode ter animação, o objeto não pode ter nenhum script fácil de movimentar O objeto tem que estar parado, tudo bem? Porque senão não vai funcionar Então, todos os objetos que vocês querem, o monumento estático Aqui no caso, os bancos, a fonte que eu quero que ele desie Tudo estático, tá galera? Então, o meu aqui, por acaso, já está todo estático Mas vocês vão configurar o cenário de vocês aqui Para colocar todos os objetos estáticos, tá? Beleza Próximo passo, galera Depois que vocês configurarem todos os estáticos Seleciona o terreno aqui, ó Vem em Navigation E aí vocês têm a aba Bake A Bake tem várias configuraçõezinhas aqui A gente não vai... eu não vou atentar a todos os detalhes, não A maioria delas são para ajustes, tá? Do que vocês vão ver a seguir, tá? Vamos primeiro, inicialmente, criar um Bake aqui, ó Vocês vão clicar no Bake Ele vai exportar os titles e vai montar Repare que ele desenhou toda uma área azul aqui para vocês, tá? Essa área azul é, teoricamente, onde o nosso zumbi pode andar E repare também que alguns objetos ele contornou aqui, ó Em volta Significa que o nosso zumbi vai desviar, né? A lâmpada ele contornou Esses bancos aqui ele contornou e etc, tá? Bom O que mais? A fonte aqui, se vocês repararem, ele não contornou Ele fez como se você pudesse sair daqui e andar ali no meio Ele contornou só a fonte no meio da fonte, tá? Nesses casos aqui, galera Onde o objeto, ele não... Você não quer que ele seja contornável Vocês vão vir aqui, ó Em Object Vir aqui em Navigation Layer E colocar aqui, ó Not Walkable Walkable, sei lá Walkable Acho que é isso Que significa que ele não pode andar nessa área E perguntando se eu quero aplicar essa lei aos filhos Eu quero aplicar as leias aos filhos Vem aqui, ó E dá Bake Então faz isso só onde for necessário, tá? Ah lá, beleza Ele já configurou aqui, ó Pra que o nosso zumbi não pudesse andar nessa área aqui, tá? Esse banco aqui tá meio zoado Vocês podem ajustar aqui, ó Ele tá meio zoado, etc No caso de alguns objetos, galera Não é interessante alterar Isso daqui não dá pra controlar muito, tá, galera? O que você pode ou não pode fazer Por causa do... Vamos dizer assim Por causa da mesh dos objetos Porque ele identifica a mesh do objeto Pra fazer o contorno, tá? Então, como os meus objetos estão modelados porcamente Ele fez aqui de qualquer jeito também Bom, outra coisa que a gente tem que ajustar aqui, galera É com relação às montanhinhas aqui, ó Repare que em alguns lugares Ele não pode andar, tá? Isso é devido à inclinação Vocês vão ter que ajustar a inclinação aqui, ó Max slope Ou seja, máxima inclinação Vamos colocar aqui 30 Vou dar um Bake Beleza Então agora ele consegue andar em lugares mais altos Tá? Vou colocar um pouquinho mais 42 Beleza Então ele conseguiu cobrir aqui, ó A maior parte do terreno O nosso camarada não vai conseguir correr Aqui pra qualquer lugar, tá? Nesse pedacinho, por algum acaso Ele decidiu, né? Eu acho que a inclinação dele não tá legal Ele decidiu que ele pode andar Dá uns bugs, assim Tipo Os pedaços da árvore aqui, ó Que ele identificou E etc Tá? Mas isso eu acho que não é problema não, tá, galera? A gente vai testar aqui Se tem algum problema Depois vocês vão ajustando Pouco a pouco Por exemplo, as árvores Dá pra você vir aqui, né? Nesse caso Colocar aqui Que ela não é uma área andável Né? Então dá um Bake novamente Aqui, vamos ver Olha lá Ele ajusta melhor, tá? Então no caso da árvore Funcionou Ficou mais legal A distância Que Que o zumbi pode andar E não ficou com esses bugs Então algumas coisas Vocês fazem isso Pra ficar interessante, tá? Beleza Então feito isso, galera Determinada a área Que o nosso zumbi pode andar Agora a gente vai ter que alterar O script do nosso zumbi Por quê? Porque ele não vai mais andar Com o componente CaracterController Então, ó Vamos vir aqui No enemy Vamos trazer ele pra cena A gente tem aqui O nosso script de enemy Etc E tal Aí, galera A gente vai vir aqui, ó E remover O characterMotor Nossa, Paulo Mas não vai dar bosta isso? Sim Vai dar um monte de problema Inicialmente E o characterController Beleza Isso vai fazer com que A gente tenha o inimigo Esse mouse look A gente nem precisa, né? Porque o nosso Inimigo não tem que andar E aqui eu já tinha deixado Mas eu vou mostrar pra vocês Como adicionar Adicionar Componente Aí vocês tem aqui Navigation Deixa eu achar aqui Navigation Isso Navi mexe a gente Ou seja É o camarada Que anda Sobre esse Lugar aqui Sobre o terreno Tá? Então ele vai fazer O papel do characterController É aquele cara Que consegue andar Beleza? Então Aí galera Vocês vão ter aqui O script do inimigo Vamos dar um apply aqui Vamos ver o que ele deu De erro aqui Primeiramente Vamos ver se ele vai dar Muitos erros, né? Ó Apareceu o zumbi Já começou a dar erro aqui Beleza Por quê? Porque ele precisa Do characterController Vamos ver onde O nosso inimigo Tá precisando Do characterController Pra gente reajustar É o characterBase Aqui que é o problema Tá Ele tá pedindo isso aqui E a gente vai verificar If Motor Diferente de null Ou seja Se ele tiver characterController Ele faz isso Por que eu não posso Simplesmente apagar? Porque a gente fez Esse sisteminha De herança, né? Tanto o characterBase Serve pros inimigos Quanto pro nosso Player, tá? Vamos ver o que mais Ele faz pra gente aqui Ó Começou a dar mais erros Vamos lá A gente vai ter que Corrigir nesses errinhos Aqui que ele vai dar Ó lá Aqui mais ou menos Mesma coisa Vocês vão ter que fazer Ó If Motor Diferente de null E aí vocês vão cobrir Aqui ó O código Que ele está Utilizando o motor Beleza Vamos aplicar Dá play novamente Vamos ver se dá mais erro Aparentemente não vai Deu Deu mais erro sim Ó lá Com relação ao character Controller Aqui galera Ele está falando Da animação A velocidade Da Da animação Do character Controller Só que a gente Não tem o character Controller Tá? A gente vai ter aqui Um outro camarada Que é o nave mesh Tá? Então Nesse caso galera Eu vou Simplesmente Eu vou tirar Essa linha aqui Eu vou comentar E deixar de um jeito Mais simples Eu vou copiar ela Acho que só tirar ela Já é interessante Vamos ver Aquilo ali fazia Com que ele variasse A velocidade da animação De acordo com o andar dele Mas como a gente sabe Que ficou obsoleto Tudo isso Não tem problema Bom Por enquanto não deu nenhum erro Então eu vou fechar Essa janela aqui Pra ver se os zumbis Estão pelo menos Sendo spawnados Ó Esse daqui Tá funcionando ainda Ó Esse aqui é o camarada Que a gente tá fazendo Né Ele não deu nenhum erro Ó As ações dele ainda Funcionam Etc Mas Ó Ele me bate Tudo normal Então Vamos lá Tem um zumbis Muito louco aqui também Ó Próximo passo Próximo passo galera Depois que a gente Determinou aqui Os objetos Vamos configurar aqui Nosso zumbi também Pelo seguinte Prefab N61 Se eu não me engano Foi esse que eu configurei Ó Repare aqui ó Como é que tá O O cilindro Que indica Quase a gente mexe A gente vai ter que editar Como se fosse o carácter controle Tá Então o radio Tá aqui A gente vai vir aqui ó Deixa eu ver A altura Tá aqui também Aí tem a base Da altura Vou colocar nos pés dele E acertar a altura dele aqui Aí Deixa assim Tá interessante E aqui tem várias configurações Desse agente mexe Que é diferente O carácter controle Então ele tem a velocidade Tem a aceleração Etc Tá A aceleração Vou colocar menos Tá Vou colocar 3 Por exemplo Velocidade angular É a velocidade que ele gira Pra olhar pro objeto Então Eu vou vir aqui Eu vou diminuir Vou colocar 70 Eu quero que ele vá mais devagar Então Assim A distância que ele para do alvo Tá Então eu vou deixar 0 mesmo Porque ele já tem Isso configurado na IA dele Tá O que mais Prioridade Tá Tá Ó Ele anda em tudo Menos nos não andáveis Tá Então isso aí é Já está claro pra gente Beleza Então o resto aqui Como que ele dizia Dos obstáculos A qualidade Como ele vai dizer Dos obstáculos Tá aqui Vocês podem terminar Vamos deixar assim Vamos dar um apply Nesse camarada aqui Vamos ver o que acontece Quando a gente dá play Por enquanto Só um inimigo Um dos inimigos Tá funcionando Que é esse aqui Ó O outro ainda Tá parado em algum lugar Ele vai spawnar O outro O tipo 1 Dos inimigos Dos inimigos Vamos achar Aqui Ele deve estar em algum lugar Aqui ó Então ó Repare Ele já está fazendo animação Ele já está olhando pra mim Etc Mas A gente vai configurar Outras coisas nele Tá Beleza Próximo passo agora Então é fazer ele andar Tá galera Então pra fazer ele andar A gente vai vir aqui No enemy O enemy behavior Tá Que a gente tem aqui As configurações Do inimigo E aqui ele tem A Iazinha dele Que faz ele andar Que faz ele N coisas Tá Bom Então Primeira coisa Ele tem que A gente tem que indicar Pra ele Quem é o player Tá Mas antes A gente utilizava Transform.looket Então eu vou recomentar Essa linha aqui A gente vai pegar aqui Ó Get Component Vamos fazer isso lá No start Porque a gente utiliza Uma variável Fica muito melhor Tá Então eu viro aqui Ó Private Nav Mesh Agente Agente É E a Colocar Deixa eu ver um nome legal É Nav Mesh Tá ótimo Deixa a nav Mesh mesmo E aqui ó No awake Né A gente vai pegar aqui Igual A get component Componente Só get component Get component Opa Tô fazendo um monte de cacadinha aqui Meu control travou Get Componente Aí Aí A gente vai colocar aqui A nave Mesh Agente Beleza Beleza Então isso aqui Ele vai capturar O nave Mesh Agente Assim que Começar O jogo Né Character base Tá aberto Doze Esse Novo mono Aqui Ferra Cazorba Vamos lá Beleza E aí galera Aqui no nosso Nave Nave Mesh Beleza A gente tem Essa variável Minúsculo Ponto Destination A gente vai colocar aqui O player Ponto Transform Tá Vamos ver O que acontece Se eu fizer isso Tem um erro A gente tem que colocar aqui Ponto Position Também Ponto Position Porque a gente estava colocando só o transform E ele pede uma posição Beleza Então vamos ver Tá dando erro Aqui Tá O nosso inimigo Dois Que é o que eu não configurei ainda Ele está dando pau Mas a gente vai corrigir isso Vamos ver se pelo menos um deles funciona Ou se vai estar bugado para os dois Ou se o nosso já quebrou Por não estar funcionando Tá Vamos fazer o seguinte A gente vai ter que fazer essa configuração Para os dois inimigos Tá Então Esse inimigo aqui O dois Eu vou remover esse camarada Tem que remover o character motor primeiro Senão não funciona Remove Isso aqui pode remover também Remove também Certo A gente vai ter que adicionar aqui O Navigation Navmesh a gente nesse camarada também Vamos configurar aqui A altura dele certinho Tá Então base offset A gente joga para baixo aqui E aumenta a altura dele E o raio A gente pode aumentar um pouquinho também Deixa eu configurar Olhar aqui como está o inimigo 1 Que eu coloquei 3 e 3 Tá Depois dessa velocidade A gente vai acertar 3 e 3 Aqui eu coloquei 70 Se eu não me engano O resto ele está De acordo E não andável Beleza Vou dar um apply Configurei o inimigo 2 Vamos ver se ele vai dar O mesmo problema agora Ó Spawnou ele aqui Mas ele Não está Ele está andando Meio estranho Tá meio capenga Enfim Ó Mas ele está desviando as coisas Ele está meio flutuando também A gente vai ter que acertar As coisas aqui Mas está morrendo Ou não Ou não está morrendo Ah Deu erro aqui Tá galera Quando ele morre Principalmente a gente pega Todos esses camaradas Aqui Get component Eu vou comentar Isso aqui Não tem necessidade Mais Vamos acertar aqui O zumbi 1 e o zumbi 2 Para eles ficarem Andando mais no chão O zumbi 1 O zumbi 2 Vamos pegar aqui Esse base Dele jogar um pouquinho Para cima Porque ele está flutuando Aí E aumentar a velocidade Dele aqui Então o speed está 3 Eu vou colocar 8 Beleza Esqueci de Tem que aplicar Os camaradas Aplica Eu vou dele Remover eles daqui Aplica E remove Aí Cadê vocês Filhos Vocês estão feios Na foto Agora vocês estão andando É Vocês vão ter que configurar Aqueles parâmetros Lá Vamos ver se a gente Acha um valor Interessante Aqui para eles Vamos lá Aceleração Vamos aumentar Aqui Vou colocar 8 Também Vamos ver o que vira Se eu colocar 8 Lá vem Ele está indo Dependendo da velocidade Ele chega mais perto Não Tem um bug Aqui na animação Dele Depois ele começa A atacar Ele não para mais Ele vai dizendo as coisas Só ele está meio Bugadão Ó Se eu tentar correr Aqui para cá Eles vão Desiando Tá O que a gente pode fazer aqui Galera É trabalhar Com relação Deixa eu ver aqui Uma coisa Vou colocar os mesmos valores A base 2.5 Para esse E 5.6 2.5 5.6 Aqui E 2.5 Aqui Colocar os mesmos valores Que ajudam A qualidade Do Do desvio Deles A gente não precisa Deixar muito alto Não Colocar aqui Médio Beleza Esse Repef Aqui É interessante Deixa eu ver Aqui Outro Traverse Deixar Of 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 Mesh Link Eu não sei Exatamente O que faz Depois eu preciso Dar uma olhada A gente pode testar Aqui Como fica Esse Repef Acho que é interessante Beleza Esse Aqui Tá vindo Com sangue No zóio Tá dando Umas Quicadinhas Não sei Por que Isso Tá acontecendo Galera Voltei Aqui Galera Eu tava Vendo Aqui Antes Por que Ele tava Dando Esse Solavancos Era por Causa Da Configuração Da Mesh Mesmo Tá Então Eu vim Aqui No Bake No Advanced E Aí Eu Diminui Essa Altura Inacuracy Esse Altura Aqui Tá Diminui Essa altura Diminui Um pouco Dessa largura Também Vocês vão Ver Que ele Criou Aqui Mais plano A nave Mexe Do nosso Sisteminha O que Facilita Pra gente Poder Fazer Os zumbis Andares De acordo Então Vocês vão Ver Que agora Eles vão Parar De ficar Pulando Esses Lazarentes Lembrando Isso aqui Não é um Negócio Muito Simples É simples Quando você Tem um Cenário Simples Quando você Tem um Cenário Mais Usa mais Terreno Assim Vocês vão Ter esse Tipo De Problema Mas Eles Estão Desviando De Boa Na Boa Tá Eles Estão Sempre Desviando Fazendo Tudo Os Trajetos Então Eles Não Estão Atravessando Mais Coisas Vem 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 Em Mim Tá Aí Tá Aí Fora Então Se eu Vier Aqui Vou Tentar Correr Pra Um Lugar Aqui Tem Bastante Obstáculo Pra Ver Eles Desviarem Aqui Agora Estou Desse Lado É Tá Funcionando Só Esses Caras Estão Deslizando Porque As Animações Deles Estão Bem Mais Mais Lentas Do Que O Convencional Então Vamos Ver Aqui Nosso NM2 Divino Inspector A gente Tem Aqui As Animações Walk Walk 2 Esse Aqui É Quando Ele Corre Não 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 Se Eu Consegui Alterar Ele Porque Ela Tá Bem Mais Lenta Mesmo Tá Galera A gente Pode Tentar Fazer O Duro Que Pra Cada Inimigo Tá Uma Configuração Diferente Tá Galera Eu Não Vou Ficar Me Atentando A Modificar Muito Não Porque Só Comer Né Deixa Eu Ver Se Tem Alguma Aqui Walk Velocity Animation Speed Vou Colocar Aqui Um Pouco Mais Nesse Camarada Vamos Ver Que Ele Vira Colocar Uns 4 Ver Se Fica Melhor Então Esse Aqui Tá Bacana Morreu Foi Tarde Eu Tô Aqui Fio É Dá uns Bugs Você Vê Que Dizia Mas Não É Ainda Não Ainda Não Tá Bacana Olha Eu tô Aqui É A velocidade Virar Deles Talvez Seja Interessante Aumentar Assim Galera Então Vira Aqui É Tudo Questão De Configurar Tá Galera Como A gente Tá Usando Outro Sistema Então Colocar 120 Mesmo Já Tá Interessante No Nosso Enemy Two Eu Vou Colocar Esse Walk Aqui Tanto Pro Walk Quanto Pro Normal E Vamos Ver Se Ele Melhor Vou Botar A Animação Do Outro Zumbi Pra Não Ficar Tão Zoado Deu Pau Na Animação Ele Não Conseguiu Achar Tem Que Ser Walk Two Mesmo Que Walk Two É Que Interfere Tá Então Vamos Fazer O Seguinte Pegar Aqui Ele Tinha Feito A gente Vai Pegar Aqui Esse Camarada Vamos Colocar Essa Linha Aqui Como Sendo O Máximo De Velocidade Da Animação Né Então Ele Não Vai Fazer Esse Clamp Aqui Ele Simplesmente Vai Fazer O Máximo Direto Vamos Ver Se Resolve Aí Esse Esse Aqui Tá Bacana Aquele Ali Tá 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 Funcionando Agora Dá pra Diminuir A Velocidade Dá Pra Diminuir A Velocidade Tô Aqui Filho Tô Aqui Quero ver Se Me Seguir Aqui Ele Segue Esse Aqui Cercou Pro Outro Lado Bem Interessante Sistema Deles Andarem Tá Tem Mais Um Bug Pra A Corrigir Né Antes Eu Vou Diminuir Um Pouco A Velocidade Desse Aqui Eu Coloquei 4 Né Vou Colocar Apenas 2 2 E Meio Acho Que Já Vai Ser Suficiente Pra A Animação Dele Correndo Legal Vamos Ver Aqui No Nosso Enemy Behavior As Características Dele Porque Tá Acontecendo É Ele Tá Trocando Para A Animação De De Ataque E Quando Ele Tiver Que Voltar Para Outra A Animação Ele Não Tá Indo O Que Tá Acontecendo É Que Ele Tá Fazendo O Crossfade Para A Animação De Ataque Né Né Mas Por Algum Motivo Ele Não Tá Voltando Porque Eu Acho Que Lá No Character Base Ele Deve Utilizar Velocidade Para Voltar E Etc Tá Então Como O motor Lá Não Tá Funcionando A gente Vai Ter Que Vir Aqui E Voltar Para A animação De Walk Nesse Else Aqui Então Vamos Copiar Essa linha Aqui Cross Animation Caracter E Vamos Trocar O Nome Da Animação Para Walk Animation Ponto Neme Isso Vai Garantir Que Ele Volte Para A Animação Correta Tá Da Play Aqui Então Ele Vai Me Atacar Ele Tá Entrando Em Para Atacar Mas É Assim Que Eu Me Afasto Ele Para De Me Atacar Então Galera Vamos Utilizar Também Essa Essa O Meu Contro Fica Travando Duro Aqui Essa Stopping Distance Vamos Colocar Aqui 1 Para Não Entrar Dentro Do Player Porque É Interessante Vamos Ver Aqui É Fica Doidão Fica Me Acertando É Vamos Colocar Um Pouquinho Mais Então 8 Aí Fica Fácil Vamo 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 Ver Aqui Ele Bate Ó Então Ele Tá Na Distance 3 Morra Aí Panaca Então Agora Ele Não Vai Ficar Entrando Dentro Do Personagem Mais Não Vai Falar Dentro Dentro De Mi Que Eu Sei Que Cis É Pensa Besteira Ele Não Vai Memo Entrar Dentro De De Mi É Enroscar Ali É Bom Que Ele Se Corrigem Eles Acham Caminho Aí Eles Acham Os Caminhos Aqui Ó E Vem Que Venha Então Funcionou O esquema Aí Nossos Zumbis Desviaram Ó Estão Desviando De Tudo E Estão Vindo Atrás De Certa Forma Fica Mais Fácil Né Porque Agora Os Inimigos Não Vão Vim Direto Pra Gente E Fica Interessante Também No jogo Beleza Galera Bom Galera Esse Vídeo Vai Ficar Por Aqui Vou Deixar O Projeto Na Descrição Caso Você Tenha Dúvidas Deixe Nos Comentários Ou Crie Um Tópico Lá No Fórum Provavelmente Vai Dar Muito Pau Então Dá Uma Olhada No Vídeo Com Não Ficou Ideal 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 Mas Já Tá Valendo Quanto Melhor O Cenário Que Vocês Montaram Melhor Vai Ser Pra Que Os Personagens Consigam Se Movimentar Nele Tá Meu cenário Tá Meio Porco Aqui Então Saca Com É Beleza Galera Então Grande Abraço A Todo Mundo Falou Fui Fui E aí